Fala galera, aqui quem fala é o FromDark e hoje o jogo que eu trago pra vocês é o beta do Overwatch Galera, tô trazendo esse jogo pra vocês aqui que é uma beta, né? Ele é um jogo em FPS, eu vou mostrar pra vocês os modos que tem, tá? E nós vamos jogar em dois modos, porque eles são basicamente iguais, eu vou explicar pra vocês, vocês já vão entender O primeiro modo é o jogo rápido, o que é o jogo rápido? Simplesmente o jogo, o sistema cria um jogo onde você entra numa sala, você pode estar defendendo, o seu time pode estar defendendo Você pode estar pra defender a área, como você pode estar pra atacar, né? É criado sozinho, então é player vs player, BVP, certo? Já no jogar contra IA, o que que acontece? Aqui você escolhe o nível que você quer, os boots Então você pode colocar fácil, médio e difícil E aí vem o seu time, que é player E o inimigo é boot Então é o mesmo jogo do jogo rápido, é defender, é atacar, é manter durante um tempo Aquele esquema de flag, né? De bandeira Você tem que ficar num período É que o jogar contra IA normalmente também, ele na verdade tem duas partes A parte 1, que você defende o campo lá e ganha E vai pra parte 2, que você tem que defender de novo o campo Ganhou as duas partes, campeão do time, beleza? O jogo personalizado, você que evita as regras do jogo, da partida E aqui no caso, você pode colocar Se você não tem um amigo pra jogar na hora Se você não chamou um amigo pra jogar Você pode criar com boot somente Então boot pro seu lado do seu time e boot pro inimigo Acabou Agora, aqui nesses heróis misteriosos Aí aqui no caso o jogo ainda é o mesmo, tá galera? Vocês vão ver que é tudo praticamente a mesma coisa Já nesse modo heróis misteriosos, o que acontece aqui? Você entra, aí você começa a partida Da mesma forma como começa no jogo rápido É... Defesa, ataque e tudo mais E isso aqui tem uma diferença Nos outros jogos, você quando morre Você segura o X, você pode trocar de personagem Esse aqui não Esse aqui, se você trocar Você até pode trocar, mas na hora que você trocar Você não consegue escolher o personagem que você quer usar Entendeu? Ou simplesmente Ele escolhe sozinho pra você Então o personagem que aparecer É o personagem que você vai usar Tá? Vamos jogar o jogo rápido primeiro Pra vocês estarem entendendo como é que é o jogo Porque eu falo, é igual esse aqui Vocês não entendem, beleza? Então vamos lá Bom galera, começou aqui No caso aqui, nós vamos ter que defender Só não sei o que Então como eu falei Eles tem muitos personagens Muita classe Então no caso aqui eu escolhi o Genji Genji Não sei como fala Qual que é a pronúncia correta E como eu já falei pra vocês Ele é um jogo que me surpreendeu Na verdade eu acho que eu não falei É um jogo que me surpreendeu muito Eu gostei muito É um FPS diferente Um FPS rápido Olha lá Eles vão invadir Tá vendo? 20 segundos o pessoal ali entrar E uma coisa interessante Eu acho que vai deixar pessoas irritadas Pelo menos eu no começo Fique incomodado com isso Os personagens não correm Só tem um personagem aqui Que ele tem o poder de correr Porque cada um tem o seu poder específico O meu aqui Ele tem os tirinhos assim Assim Ou assim No gatilho esquerdo No gatilho direito Aí ó Chegou um aqui Vamos lá galera Já era Morre Morre Acabou a bala Quer dizer Shuriken né Ó Vou mostrar aqui O tanto de personagem que tem É muita gente Eu vou escolher o Genji Porque Até então Consegui jogar melhor com ele Mas olha o tanto de personagem que tem É muita coisa Tá Então como eu tava falando pra vocês Você Não corre Então gatilho direito Atira De uma forma Gatilho esquerdo Atira de outra No caso do Genji O RB Ele defende Tá vendo Defende E o O RB Pega E o LB no caso Ele dá um golpe Rápido Né Ele meio que vara O cara Caralho O tanto que ele matou É louco E aquele porcento ali no meio É o especial Que ele vai carregando Indiferente se você morrer Tá vendo Ele não para de carregar Aquilo que ele usou lá Que ele matou um monte de gente Foi o especial dele O meu especial Parece que ele solta um Sheilong Eu cheguei E solta um Um Como é que chama Camila O Sheilong Ou vocês preferiram Parece o cólera do dragão Né Tanto faz Aí vai de Gosto Né Eu sei lá Eu gosto dos dois desenhos Cavaleiros do Odíaco E do Dragon Ball Tanto faz Que vê Que vê Vamos chegando Eu cheguei Para te salvar Morre diabo Morre 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 Acabou a bala de novo Ah Você esqueceu da traseira Filho da mãe Eu também esqueci Seu merda Ah Mas pô Esse carinha é apelão Esse carinha Não Cara Todos os carinhas Aqui Todos os personagens Eles tem o seu certo equilíbrio Única coisa é o seguinte Tem um aqui Que vira uma minigun Véio Vira uma minigun Ele é ignorante Toma Agora vou matar tudo Meio especial Mata tudo Mata Tô ruimzão Hein galera Vocês só tão vendo Eu morrer Não é o meu forte FPS Mas também Eu não sou ruim Assim não Minha alma Ainda queima Então Essa minigun É ignorância Ele Um dos poderes Do cara Lá Do personagem É virar uma minigun Ele vira uma minigun E se ele souber usar a minigun Ninguém passa dele Rapaz Esse cara tem especial O tempo todo Morreu Está se aproximando Do destino Está usando o cheat Seu merda Morre diabo Vagabunda Nossa Que marretada na orelha Filha da mãe Ela foi bem Jogou bem Ela joga Mas como eu falei É um jogo Tranquilo Qualquer um joga Ela não é assim Ah eu não Se eu não estou bom Em FPS Não vou jogar Não Qualquer um joga É um jogo rápido Os cara que está defendendo Ele perdemos Putz Porcaria Fazer o que? Alguém tem que perder né Seus Seus bosta Meu Jogada da partida Ah é time campeão Ah deve ser aquela Que ele matou um monte Só pode Matou todo mundo Olha lá Você é louco Cara Vai que você vota Qual foi a melhor partida Eu vou ter né Não tem jeito Cara Foi épico mesmo Isso é louco Tanto de gente E uma só Você pode abandonar seu corpo Mas nunca sou louco Esvazie sua mente Foque na tarefa Que tem que realizar Saudações Os caras Complementando Segura e direciona para baixo Escolha uma saudação Saudações Cinco Quatro Três Morda Dois Um E atar Obrigado Capture o objetivo Vamos lá Vamos acabar logo com isso Moro meu parça Vamos acabar com todo mundo Cadê? Cadê? Filho da mão Nossa Matou Filho da mão Ai que bosta galera Que bosta Que merda Vamos lá Vamos lá Os caras estão ganhando Esse aí já é de dominação Ai bu Você quase não tinha vida Vai querer me atacar Flag né Toma Me travou Me congelou Vagabunda Vagabunda Não posso desperdiçar Esse aí que se não me engano O que que corre É o porquê que ele corre Tem um patins no pé Isso me deixou um pouco incomodado Porque a gente sempre está acostumado A apertar o botãozinho aqui Analógico Esquerdo Para o cara nem correr né Sempre está acostumado a fazer isso Galera morre É From Dark Aqui From Dark Aí vagabunda Você me matou aquela hora Bora eu te matar Vagabunda Matei Não interessa Vagabunda Matei não Tá achando o que? Que aqui é pouca bosta rapaz Aqui é muita bosta Ai caralho Olha nós vamos perder de novo Você é louco Eu já não sou bom Ainda pega um time ruim É hora de curar Vai 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 Vamos botar uma coisinha mais adequada Capturando Capturando Pegamos O time dos caras estão bem equilibrados Eu vou trocar para minigun Vamos ver Vou entrar aqui Defender para minigun Já era Aprendi a usar o genji Ai 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 Ah é Vou pegar minigun Minigun é esse aqui Vou parar ali na porta Eu quero ver o minigun Me matar Eu só não sei como ele vira minigun Ah lá o cara deu a mesma ideia que eu Diado Pegaram o negócio de volta Vamos dar a volta aqui Eita Errei Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Perdemos É problema Tem a segunda rodada Vamos ver se vai dar certo O que eu quero fazer Vamos ver Vou aproveitar Olha Olha que sacanagem Isso aqui Você acha que alguém ganha Isso aqui Ele ainda se conserta Cara É muito ignorância Isso aqui É muito ignorância Mas para defesa É melhor coisa A gente só precisa dominar O lugar Vamos dominar Se a gente dominar O lugar Já era Entendeu Se a gente chegar primeiro Se eu ficar em uma ponta E ele na outra Aqui né Vou ficar aqui Olha Aí Pra quem vai evadir a gente O outro cara Como assim Eu nunca mato eles Como é que o cara Me matou Vagabundo Eu só matei um Olha mano É Todo cara Tem que ser o vilão Não tem jeito Tem sua Sua parte oposta Opa Isso aqui Vai te botar pra cima Cara Vagabundão Tô Estou assegurando o palco Você acha que vai chegar assim Aqui Como eu não sou Amado Vem pra cá gente, pra esses caras virem pra cá. Já era gorilão. Olha o especial dele. O bicho é apelão. Ae, chupa! Posso até morrer, mas antes de morrer eu vou levar um monte comigo. Olha lá, me consertei. Que ignorância cara, esse cara é muito ignorante. Isso aí, me defende aí. Vamos ver, vamos ver se eu não vou. Vai, entra aí. Defesa perfeita rapaz. Oh oh. Mata, mata. Essa partida vai ser gente, nossa. Vai fora. Já era. Vem, vem, vem. Parte pra cima seus merda. Vem, vem. Vem, vem. Ah, traz pra mim aqui galera. Deixa esses caras entrar aqui. Oh, lá na PQP eu matando os caras. O cara vai falar, porra, da onde tá vindo isso aí? Olha o raper chegando, ó. Vem, vem. Vem, vem. Então, essas posições aí galera, vocês também ganham. Conforme vocês vão passando de level, você ganha uma caixa de item. Essa caixa de item você libera. Forma de agradecimento. Você pode ver aqui que tem os outros aqui que estão bloqueados. Que eu não tenho. Então, ele vai liberando isso aqui. Libera isso. Ele libera até roupa diferente. Ele libera. Ah, lembrando que é o seguinte. Isso aqui do jogo, ele já é praticamente 90% do jogo pronto, tá? Se for mudar, vai mudar pouca coisa. Então, não vai achando, ah, ele ainda vai mudar muita coisa, ele não vai ser isso. Não. Ele já é 90% do jogo pronto. 90% do jogo é isso aqui. Onde é que a gente tem que defender para eu montar essa minigun? Ah, acho que eu estou me dando melhor que isso aqui hein galera. O que vocês estão achando? Vamos dar uma burduada nele? Matar na fina? Olha que burro. E eu pior ainda que não consigo matar o cara. Nossa, ele pegou vida. Viado. Ah, filho. Uma hora eu ia te matar, queria nem saber. Você começa um bagulho e vou até o final. Vamos fazer a minigun aqui? Montei ela aqui ó. Ah, mas aqui eu fiquei sem atacar. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Esse lugar mais aberto. Cai, Zé. Não vai acontecer. Hehehe. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Perder uma primeira rodada. Ganhar uma segunda. E vamos ganhar a terceira, filho. Que aqui é Frondark. Frondark é zica do pântano. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Cadê esses caras, meu? Rapaz. Esses caras tão o que? Fazendo o que? Não tão querendo. Tem que ter medo de morrer. Tem que morrer. É a vida. É assim ó. Até que acaba. Olha, matei daqui. Hehehe. Uh. Bairro dobro. Vamos fazer um tribo legal. Hehehe. Vamos montar ela aqui em cima. Eles não estão indo para cá, então vamos montar aqui. Puts. Os caras tão, Tão fazendo armadilha na saída dos caras. Vai, vai, vai. vai daí fiado cara atrás de mim ele tem um ponto fraco nas costas aí matou rapidão não tem problema quem ganhou quem ganhou quem ganhou e vamos te ver a jogada da partida rapaz senhora matou mais que eu aquela hora nunca apareceu mano você é louco mas não vou votar em ninguém sou do mal tô de bastião de novo nada gostei de usar o bastião nossa contada é pra mim mesmo vocês vão ver que eu vou fazer montar minigun em cima desse negócio matar todo mundo também mandando uma vidinha pra mim não tem diferença aí ó vou me consultar aqui ó nananá nananá o ataque começa em 30 segundos beleza carão de jogo mata se eu conseguir atacar esses caras velho ah vocês vão ficar aqui na frente então tá fica aí pode ficar vai começa dessa merda ai 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 vai é vai abrir vocês vão ver nada vai acontecer com vocês estão se achando vai engolir tudo bala seus mandos vagabundo 3 2 1 vai 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 chupa vai vem mais dessa vez eu vou para a jogada melhor dessa vez eu vou tem que ir vai 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 arrega essa merda chupa chupa ó especial especial ah ah oi ainda ele ainda anda matei todo mundo ai ai eu vou ficar aqui ó são foda então eu quero ver quem vai passar aqui eu quero ver eu quero ver eu quero ver aqui agora eu quero ver quem vai passar aqui vai vai passa aí chupa o que afrontar que rapaz e aqui afrontar que rapaz você vai matando todo mundo rapaz não adianta especial agora ó vai manda vem quero ver vai vai deixa pra mim quero ver neguinho se alguém ficar me curando aqui ainda que os caras tão fazendo isso não tem pra ninguém não que é bastion que é bastion rapaz que é bastion rapaz na verdade é afrontar lá 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 querendo chegar pelas minhas costas estão achando o que rapaz heróis nunca uma faca na caveira rapaz nossa já tá me subindo a cabeça pois falando que o videogame é uma influência aonde aonde quero matar todo mundo só deixa eu matar sai daqui ó do patins o cara passou precisou de isso vai gente ajuda aí defende eu se não também não dou conta vai te dará te duplo e lá 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 só me curar aqui é muita ignorância se cara eu falo é muito então decola aí trouxa e se louco cara quero ver quem vai ganhar de nós cara deve tá até bravo Eu falo, pô, o cara não deixa a gente matar ninguém. Viados. Olha, matei 14 só. Só 14 seguido um do outro. Quem que seria? Fulte. O cara é do mal esse, hein? Sem problema. Vou de novo. Fiz isso uma vez, posso fazer de novo. Vamos lá, vamos lá. É, mas agora ele cata um cara que é bom contra mim. Cadê? Aí, valeu. Alguém que matou ele não, não não. De novo, vamos lá. Não tem problema, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cadê esse merda aí? Ainda vai vir com o especial, ó. Vamos ganhar. Vamos começar. Vou cair. Tem uma armadora aqui. Quem quer a armadora? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Manda aqui. Fronda aqui. Ah, que jogada da partida? O tanto que eu matei. Ah, tá tirando Ah, matou dois seguidos Cadê eu? Ah lá, vota em mim, galera Ninguém vai votar em mim, só eu mesmo Vota em mim, mas Vote Seus malas Acho que ia ganhar Bom, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir e compartilhar E se gostou e não está inscrito no canal Se inscreve aí Tudo de bom, até a próxima E que a força esteja sempre com vocês Tchau Vai, vai, vai Chupa Vai, vem mais Chupa Que é fronte Rapaz E aí E aí E aí